Então, aquela economia que será mais eficiente, será aquela que nos permita tirar mais felicidade, mais estar bem. Então, isto que é o que nos está dizendo? Que nós temos que botar os recursos que temos, que estão, para produzir as necessidades básicas, que são o que nos permite estar bem. Bem, então, a eficiência será a gestão desses recursos para a supervivencia e a prosperidade da humanidade. Nós somos responsáveis de tudo o que extraemos do planeta e tudo o que nós liberamos da biófila. Então, qual é o limite de tudo isso que nós extraemos? Tudo tem um limite e o limite passa, se nós enxergamos um organismo vivo, que esse organismo vivo, quando come todo o alimento e o alimento acaba, isso tem um solo nome e é a extensão dessa raça, dessas coisas. Então, vamos falar agora de outro aspecto, que é o dinheiro real. O dinheiro real, eu adiciono a palavra ética. E aqui eu posso ter problema com todos os economistas monetaristas que defendem a economia monetária e que haja o que tem senso da economia monetária, só que tem que ter límites. O dinheiro é uma coisa irreal. Ou seja, nós precisamos do dinheiro para facilitar, o primeiro grande objetivo é para facilitar o intercâmbio. Só que o governo tem a facilidade de criar dinheiro, de gerar dinheiro. O sistema bancário tem a qualidade de gerar dinheiro. Agora vejam vocês algumas coisas que nós temos que ver. Geralmente, quando eu vou a um banco a pedir um empréstimo para uma empresa, o banco me vai pegar, vai fazer uma avaliação do meu empréstimo, do meu empreendimento, vai avaliar se com esse empreendimento eu tenho a capacidade de gerar dinheiro e ele vai dar, vai retornar, vai dizer se eu dou o empréstimo ou eu não posso dar o meu empréstimo. Coisa similar passa quando um Estado, quando o Paraíba precisa de uma garantia da União para pegar um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou com o Banco Mundial, tem que mostrar a União que esse Estado tem capacidade de pagamento. Inclusive, a nível nacional, tem uma categoria que está dizendo que esse Estado pode, esse Estado pode ser, e esse Estado está bom. Então, seja que a própria União tem um jeito de categorizar e saber quem tem a capacidade real de fazer o pagamento de seus empréstimos. É a dizer, está pensando num término real. Mas, aí temos um problema, porque quando a União, quando um Estado, quando um país, qualquer seja de Estado, comece a fazer dinheiro sem uma contrapartida de produção, aí começa a promover um desequilíbrio da economia. Os economistas monetaristas dizem, ok, eu preciso fazer isto, porque eu vou fazer agora, em um tempo muito curto, muito pequeno, porque agora eu vou ter um resultado, e com esse resultado vamos a reequilibrar a economia. Essa é a teoria, que está muito legal e muito boa. Só que, isso é o que nós, técnicos economistas, falamos aos políticos. Mas os políticos gostam de pegar a máquina e jogar dinheiro, porque quando jogar dinheiro, começam a fazer coisas que mostram seu ego pessoal, desenvolvem, que construem, que fazem investimentos, que fazem bolsa aqui, bolsa já, fazem auxílio. Então, esse político vira uma maravilha, e todos gostam desse dinheiro, desse político. Mas, também esse político, muitas vezes, a máquina não dá muito e tem que sair a pedir empréstimos, empréstimos internacionais, que vão a 20, 30 ou 40 anos. E vejam vocês que coisa exquisita que se está dando aqui. Para resolver um problema hoje, de nossa geração, estamos jogando o problema às gerações de nossos netos ou nossos netos. Eles terão que pagar por nossa felicidade. Eu pergunto, é isso ético? É isso razoável, que nós tenhamos que jogar um problema aos nossos netos? Para hoje, nós estarmos tranquilos? Eu acho que isso não é ético. E isso é um grande problema que temos. Resolvemos tudo tirando o problema de nosso colo e jogamos para outro. Por isso é que temos que trabalhar com dinheiro real, com uma economia real. Distribuir os recursos, são escasos, e são eles que temos que aprobar. E a outra característica que eu falo do dinheiro real, para que seja ético, é que nos permita manter o equilíbrio. Se nós não mantemos o equilíbrio, estamos de um jeito errado. Há algumas teorias agora, que já eu vejo e vejo que estão aceitando que os estados ficam imediatos, que os estados ficam imediatos, pelos séculos e dos séculos. E temos que aceitar isso como uma realidade. Mas eu vejo que isso não tem senso aceitar isso. Mas para ficar tranquilo, aceitemos isso como uma realidade e veamos no futuro como podemos resolver. E já adicionamos um custo adicional, os impostos e taxas, os interesses e taxas que temos que pagar por não retornar esses empréstimos que são muito grandes e que ninguém pode pagar. É vergonhoso fazer isso. Mas por isso é que eu falo que o objetivo do dinheiro tem que ser facilitar o intercâmbio e manter o equilíbrio. A ética, bueno, já temos falado bastante. Vamos adelantar. Vamos entrar em alguns dos paradigmas. Eu aqui menciono quatro paradigmas que o que eu vou mencionar são paradigmas que nos vão permitir desenvolver estratégias. Eu não vou aprofundar nessas estratégias. Então, vamos falar de um primeiro paradigma. O trabalho é o primeiro. Vejam vocês qual é a visão tradicional que temos do trabalho? Que o trabalho hoje é uma fonte de riqueza. É verdade. Sim. Mas, vejam vocês, para o empregador é um custo. Por tanto, o objetivo do empregador é reduzir o custo. O que vai fazer o empregador é não ter trabalhadores. E a visão do trabalhador é o contrário. O trabalhador deseja, para ele trabalhar é sacrificar o tempo. O tempo livre. Então, tem que ser compensado com um salário. E a ideia é que compensar esse sacrifício. E o objetivo dele, qual é? Recibir e não trabalhar. De um jeito simples, temos uma grande confrontação aqui. Por quê? Porque não estamos valorizando o poder criativo, o poder criador de valor do trabalho. Para uns, tem que reduzir e o outro não deseja trabalhar. E é a realidade de hoje. E aí temos confronto de sindicatos, sindicatos empregados. e se não mudamos a cabeça, seguiremos brigando por uma coisa que não tem senso. Que veja que em muitos países, já, em particular, nos países nórdicos, que eles já têm superado tudo isso. Eles contribuem, todos contribuem para ir para frente. não há briga. Se a cada sindicato que tem, todo sindicato tem seu senso, seu sentido de vida, sim, mas para fazer a defesa desse trabalhador, não para fazer política. Defesa desse sindicato e vamos contribuir todos para ir para frente. Então, o novo paradigma é o que eu chamo a glorificação do trabalho. Vamos a valorar. O trabalho é algo chave. É muito importante. Trabalhar tem que ser um estímulo. Vejam vocês, hoje, a maioria das pessoas hoje, estão pensando de trabalhar 30 anos para depois vincularse à Segurança Social e ficar aí na calzada, olhando como passam os carros ou conversando com um vizinho. Esse não é o objetivo da nossa vida. Todos nós, como humanos, temos que contribuir com a sociedade em nossa parte, em nossa qualificação para ir para frente. hoje, as pessoas são mais importantes... Desculpa, na glorificação do trabalho temos que mudar. As pessoas têm que ser mais importantes que as pessoas. Hoje, as pessoas são mais importantes que nós, as pessoas. Então, qual é a diferença que nós temos? Nós temos uma capacidade criativa, criadora. nós fazemos coisas, nós somos uma coisa que estamos aí botada acima da mesa. Nós temos qualidades. Qualquer seja, pequena ou grande, todos temos uma qualidade e todos temos que valorizar essa qualidade. Então, quais seriam as funções do trabalho? Primeiro, dar possibilidade aos homens de usar e desenvolver suas qualificações para liberar do egoísmo. É a dizer, as pessoas vão trabalhar não para si, vão trabalhar para servir a comunidade. Unir as pessoas em uma tarefa comum. O trabalho, quando trabalhamos, trabalhamos em equipe, todos juntos. Não, eu quero trabalhar melhor que o meu colega. Não, todos juntos vamos para frente. e produzir bem e serviços necessários para a vida. Ou seja, se nós trabalhamos para fazer isso, todos juntos, todos ponemos nossas qualificações, trabalhar já não é um sacrifício, trabalhar já é uma satisfação, trabalhar já é um primeiro degrado para a nossa felicidade. Nós desejamos trabalhar muito tempo. Eu vejo que muitos dos que estamos aqui temos idade mais que necessária para estar aposentados, mas continuamos trabalhando pela comunidade de algum jeito, contribuindo com alguma ideia, com alguma atividade de serviço, ou diretamente trabalhando. Por quê? Porque isso nos dá satisfação. Trabalhar tem que ser uma atividade que dá felicidade, tudo o contrário da visão atual. E vejam você uma coisa interessante para os planejadores do econômico sustentável. O objetivo é gerar trabalho, não gerar emprego. Porque gerar emprego é a coisa mais fácil que pode fazer. Lembremos que a teoria tapa buracos. Depois de post-guerra havia que dar emprego à pessoa. Então, ok, vamos a fazer, a tapar buracos, que era um jeito de pagar salários, era um jeito de injetar dinheiro na economia. E foi uma teoria que foi desenvolvida faz 70 anos, bem sucedida, mas de curto prazo. Mas hoje, continuamos pensando no emprego. Então, chega qualquer prefeito para chegar a virar prefeito, eu vou dar mais trabalho, mais, vou gerar emprego em meu município. E como gera empregos? Gera empregos ele contratando pessoal. contrata pessoal, contrata pessoal, que não tem senso contratar pessoal. Então, o gasto de recurso humano passa acima do 50%, passa o 60%, passa o 70%. Quebra todos os limites que a fazenda, a União, acredita que deve ser o gasto público. Mas se quebra, mas o prefeito fica satisfeito porque ele gerou emprego. Mas ele não... A tarefa do prefeito não é gerar emprego. A tarefa do prefeito é gerar um município. É a gestão de loja urbana, o lixo, a energia, a eletricidade, o saneamento. Mas não gerar emprego. Mas ele toma. Porque é fácil gerar emprego. Eu me lembro de faze alguns anos que eu fui convidado para asesorar a uma consultoria em um município onde quando cheguei no setor saúde, no setor saúde, o 70% era gasto de recurso humano. Meu Deus! Que bom que deve estar isto. Eu comecei a visitar todos os pontos de saúde, todos os centros de saúde e tinha pessoal maravilha. Eu perguntava por um médico, não, não temos. Eu o outro, não temos médico, não temos médico. E então, o que fazem? Nada. Mas temos um bom ponto de saúde. Com certeza, minha sugestão foi contratar médicos e jogar empregados para fora. Vocês imaginarão qual foi a resposta imediata. O secretário de saúde e o consultor foram, os dois, jogaram fora porque iam contra da política do prefeito que não era a de prestar saúde. Mas isso passa. E isso é a teoria de quando nós focamos em emprego e não pensamos em gerar trabalho. O gerar trabalho leva ao pleno emprego, com certeza, mas o objetivo é um impacto, mas o objetivo tem que ser gerar trabalho. Vamos pensar em que significa o que eu chamo aqui priorizar as despesas, consumo inteligente. Sim, nós precisamos consumir. Vejam vocês qual é a visão tradicional, o ciclo tradicional do consumo. é aumentar os padrões de consumo. Eu tenho um relógio, mas se eu tenho um relógio de marca, um relógio de luxo, eu fico mais satisfeito e compro, mas a hora é a mesma. E o celular, eu posso ter um celular de uma marca, um celular que vale um salário básico ou um celular que vale seis salários básicos. E hoje temos a costuma de querer ter um celular de seis salários básicos. E o pessoal que gana um salário se endivida para poder pagar um celular. Mas como come? Não tem como como cubrir a fome.